Olha, quem frequenta o Jardim Botânico deve ter notado que o lago está cheio de algas. Fica meio estranho, né? Mas é um fenômeno, apesar de estranho, de feio, assustador, comum, por causa dessa época do ano, por causa das chuvas também. Patrícia Piazza está lá, acompanhando, inclusive, esse trabalho. Ô, Pat, na primeira participação que eu mostrei a imagem do João Zoní, eu brinquei que parece que está no meio daquele filme, o monstro do pântano, sabe? Porque a impressão que dá é que está no meio de um pântano mesmo, né? Isso tudo aí em cima da água são algas, é isso? Exatamente, Manu, aquelas plantas aquáticas, né? Praticamente todo lago está tomado por elas. Aqui atrás de mim, inclusive, olha só, o pessoal trabalha desde cedinho aí para fazer a retirada dessas algas, perdão, e quem vai dar os detalhes para a gente é aqui o Armando Pires, gerente, é... perdão, Armando, me lembra? É superintendente de gestão ambiental. Perdão, vamos lá. Armando, me conta, isso é um fenômeno comum? O que está acontecendo? É, é normal a ocorrência dessas algas, né? Elas também fazem parte do meio ambiente. O que a gente tenta conter é o excesso. À medida que se transforma num número muito elevado, então a gente faz a retirada para ter um controle e um número menor dentro dos nossos lagos. O que provoca esse tipo de plago? O que tem provocado esse acentuado, né? Aumento é justamente o excesso de matéria orgânica, ou seja, é o resíduo, o lixo que acaba chegando até as lagoas. A nossa gerência de monitoramento fez até um acompanhamento, fez um levantamento e análise da água até para evitar possíveis descartes clandestinos de esgoto. Nada foi constatado, então se trata realmente só do lançamento de resíduos. Então a gente até aproveita a oportunidade para pedir para que a população, principalmente os frequentadores, os moradores da vizinhança, que evitem de jogar resíduos fora das lixeiras, que coloquem o lixo nos dias próximos da coleta, para evitar que eles venham parar nos nossos lagos. O excesso de chuva pode ter sido um agravante? Não, com certeza. A chuva traz consigo, através das enxurradas, esse resíduo que é trazido até os nossos lagos e que provoca esse aumento acentuado. A gente trabalha não só com a retirada, através dos ossos operacionais, a gente deve aumentar o efetivo caso tenha necessidade, e também trabalha com as medidas que é o contato com algumas universidades, onde nós temos buscado essa retirada, mas também manter esse número. Então o tratamento biológico tem sido buscado. E também a nossa diretoria de gestão ambiental, que está trabalhando e já implementou lá no areão o ecofiltro, que funciona como uma barreira para filtrar e tentar minimizar para que esses resíduos não cheguem até os nossos lagos. A preocupação, porque muda a estética do lago, não é bonito, mas a preocupação é com a vida que tem nesses lagos, peixes, esses animais subaquáticos, isso pode provocar o excesso, a falta de oxigenação do lago? Nesse ponto é até um ponto positivo. As águas, na mão contrária do resíduo, elas geram esse oxigênio, mas dá um impacto visual grande, você quase não consegue ver a água, então por isso que a gente tenta tirar esse excesso e a gente está trabalhando para que seja tirado o excesso e mantenha somente ali aquelas algas que normalmente já habitam os nossos lagos. É o único lago de Goiânia com essa situação hoje ou tem outro? Não, nós temos mais, nos nossos parques, nós temos 16 parques que têm lagos e a gente tem monitorado, a maioria deles tem a presença, mas nem todos estão com esse acentuado nível aí na presença de algas. A pergunta do estúdio, Manu, pode fazer. Pathy, na verdade é uma curiosidade para saber como que vai ser feito esse trabalho de retirada. Eu estou vendo um funcionário tirando, com uma redinha ali, e pela quantidade de alga que tem, o tamanzinho da redinha ali, vão vários dias. É possível tirar de uma maneira que tenha um resultado mais rápido, talvez com uma tela maior? Como que eles fazem esse trabalho? A preocupação da Manu é a seguinte, a retirada das algas. A gente vê apenas um funcionário ali com uma redinha, e o lago é gigante, tem muito material aqui para ser retirado. Existe uma outra forma de retirar, vocês já estão estudando isso, isso vai ser implantado, é uma rede talvez que passe para retirar essas algas de uma forma mais rápida? É, na realidade a gente não vai retirar todas, né? A gente vai minimizar e tirar o excesso. Mas à medida que for uma quantidade extremamente grande, que a gente entenda que esse servidor está em uma quantidade menor, a gente deve aumentar o efetivo, talvez até no próximo final de semana, trazendo a nossa parte operacional num número maior de pessoas e fazendo esse trabalho. Hoje nós fazemos ele extremamente manual, que a gente tenta evitar o menor impacto possível nos lagos. Então a gente tem que trabalhar de maneira manual, mas à medida que o efeito se tornar menor, a gente vai trabalhar outras alternativas para que seja mais ágil. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Tá aí, Manu, para quem passou aqui pelo Jardim Botânico, viu o lago desse jeito, se preocupou, estão aí as explicações. Eu volto com você. Obrigada, Pathy, pelas informações. Agradeço ao nosso entrevistado também aqui pela participação e pelos esclarecimentos. Agradeço ao nosso entrevistado também pela participação e pelos esclarecimentos. Agradeço ao nosso entrevistado também pela participação e pelos esclarecimentos.